Lavinia Fontana foi uma famosa pintora do Renascimento na Itália, extremamente bem-sucedida no meio artístico. Ela é considerada a primeira artista mulher a construir uma carreira, já que ela conseguia se sustentar com as suas comissões, com as comissões das suas obras. Lavinia Fontana nasceu em 1552, filha de um artista da escola de Bolonha e foi ensinada a pintar pelo próprio pai. Ser filha de um artista conhecido tornou possível que Lavinia começasse uma carreira em comum para uma mulher daquela época e ela se tornou muito conhecida, célebre por seus retratos e obras religiosas. Mas Lavinia também pintava nus, tanto masculinos como femininos. É provável que ela tenha sido a primeira artista mulher a pintar nus, uma ousadia que podia ter acabado com a carreira dela. Quando ela se casou, Lavinia Fontana não precisou se preocupar com o dote, pois ela já se sustentava com as telas que vendia, podendo assim contribuir para a renda familiar. Era uma vida notável e excepcional, tanto que ela foi convidada por ninguém menos do que o Papa para se mudar para Roma junto com a família inteira dela. Lá ela pintou retratos de membros da alta sociedade e até o próprio Papa posou para Lavinia Fontana. Ele, ela foi um dos poucos exemplos de mulheres da Renascença a conquistar tamanho prestígio. Mais de 100 de suas obras foram documentadas, mas apenas 32 telas assinadas são conhecidas hoje em dia. As outras foram destruídas ou se perderam com o tempo. Existem ainda outras 25 obras atribuídas a Lavinia sem assinatura ou data, que se saiba. Lavinia Fontana pintou mais obras do que qualquer outra mulher antes de 1700. Polífica e bem-sucedida, Fontana se tornou uma celebridade em sua pátria e conquistou o respeito de especialistas desde a sua época até os dias de hoje. Além de artista, Lavinia Fontana foi mãe de 11 filhos. Ela morreu em 1641, aos 62 anos de idade. Lavinia Fontana foi mãe de 11 filhos. 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 Obrigado.